Olá galera, vamos para o derramamento, ó, de um contrapiso grosso, feio, olha aqui, ó, ó, olha isso aqui, vem aqui mozão, dá aqui um detalhe aqui para eles poderem ver, para eles entenderem o que está acontecendo aqui, olha isso galera, olha o comportamento, sozinho, já fazendo todo veio, ramificação. Olá galera, Denis do canal WDC Pintura e Efeitos para mais um vídeo daquele jeitão, ó, foguetão, piso velho nunca mais, quebra, quebra, esquece, se você está no contrapiso, piso cerâmico, ardose ou do jeito que tiver teu piso, hoje eu vou te dar um passo a passo que vai revolucionar e te ajudar a manter tua casa com aquele aspecto bonito, renovado e claro, com baixo custo mediante a todo transtorno da obra. Estou simulando aqui para vocês um piso no contrapiso, tá, um cenário bem ruim onde a gente encontra rejunte, onde a gente encontra buraco, onde a gente encontra uma vala muito grande aqui, ó, com ressalto aqui de mais de 5mm aqui, ó, se você olhar, olha aqui, ó, a altura daqui para cá e a gente vai regularizar isso tudo com um único produto, lembrando que para cada tipo de superfície o tratamento é diferente, aqui já foi tudo lavado, agora eu vou fazer o que? É um contrapiso, eu tenho que aplicar uma seladora, tá, ó, a gente vai vir aplicando a seladora, qual seladora eu estou utilizando? É lastimente smart resina, tá, ela é 5mm, ela é um primer, é uma seladora, é um verniz, é um impermeabilizante, é uma membrana de cura, então principalmente você que está no piso grosso, no contrapiso, que é esse passo a passo aqui, você tem que aplicar 3D mãos de uma seladora, no caso a gente está aplicando a smart resina, para selar toda a porosidade, porque senão o produto que a gente vai botar aqui, ele vai ser absorvido e perder água muito rápido e pode causar o que? Porque trincamento, ondulação, não vai ficar uniforme e monolítico perfeito, tá bom? Então muito importante, Denis, o meu é piso cerâmico e ardose, você vai aplicar o que? Você vai aplicar um prime, tá bom? Um prime para dar promoção de aderência, aí já não é mais a smart, você já tem que aplicar um prime mais parrudo, tá? Aquele ultagrip, aí você aplica ultagrip, superfície lisa, esse cenário aqui é só para superfícies porosas, tá bom? Então o que eu vou fazer? Vou dar duas de mão, vou esperar secar e vamos vir com o passo a passo. Vamos lá, superfície selada, delimitei, para fazer um recorte perfeito na hora de tirar e para mostrar para vocês que é um plano bem grande. Do que você está falando, Denis? Estou falando desse produto aqui, ó, cimento autonivelante, nivela mais da Dry Leves, tá? Denis, você fala tanto desse produto, eu tenho que falar de coisas que é boa para você. Eu já estou na empresa há quatro anos, tá? E nunca tivemos nenhuma reclamação desse produto e dos demais produtos que eu trabalho. Então são produtos de excelente qualidade, WDC assina embaixo, tá? E olha aqui, ó, olha aqui, tá vendo aqui, ó? Cimento autonivelante para nivelamento de pisos em contrapisos e pisos sobre pisos. Então foi aquela velha história que eu comecei aqui no início do vídeo. Ou você aplica direto no contrapiso ou você pode aplicar em cima de um piso cerâmico, depende do que você quer ir, tá? Lembrando que um saco desse aqui de 20kg, aproximadamente entre 4 a 8m², depende muito da superfície. Se você pegar mesmo pela regrinha, ele chega a render até 10m² na altura de 2mm num piso uniforme, tá bom? Para cada 20kg, 4 litros e 600 de água, manda o fabricante. Se você não for utilizar o produto todo, você só bata aquilo que você for utilizar. Então é bom, duas pessoas e o diferencial desse produto é isso aqui, ó, cereja do bolo para vocês, ó. Ó, é de cor branca, tá vendo? Ó, branco. Então o que que isso acontece? Geralmente você vê cimento autonivelante de cor cinza, né? Esse aqui você pode pigmentar de cinza, a Dry Leves tem cinza também, tá bom? Mas o branco é o grande diferencial. Ou pigmenta da cor que você quiser. Ou você joga ele branco, ou você faz um e-frame marmorizado, ou bota preto, vermelho, azul, amarelo. Porque o branco é mais fácil de pigmentar do que o cinza. Então o que que eu vou fazer aqui com a ajuda da mozão? A gente tem um batedor que tá aqui no chão, ó. Se você não tiver um batedor, uma parafusadeira com ache. Bate bem batidinho, não deixa grume, bate de 3 a 5 minutos. Deixa descansar 2 e vem pro derramamento. Vou bater ele aqui e vou mostrar pra vocês o que que nós vamos fazer de pigmentação aqui. Vou tá utilizando o pigmento castanho da LT Shine e o marrom também, tá? Lembrando que todos os produtos que eu tô usando aqui você vai encontrar no site www.escutoveio.com E na descrição do vídeo eu vou deixar um cupom de desconto pra vocês. Olha aqui, ó. Ó. Um pouco de cada um são cores diferentes. Dá pra ver na massa, né? Que um é marrom, bem escuro e o outro é castanho, ó. Aqui o que eu faço, ó. Eu tô fazendo o que? Tô mesclando a massa. Olha a cor da minha massa, ó. Ó. Tá vendo? Mesclei, ó. Eu não vou misturar muito, tá? Eu quero essa mescla aí que vocês estão vendo. Que depois ela vai ficar toda mescladinha. Então, vou dando uma mesclada de leve e não misturo muito, tá? Misturo pouco, ó. Ó. À medida que eu for derramando a gente vai fazendo essa mescla. Vai dar um contraste bem legal, vocês vão ver. Ó. Beleza? Então vou fazer isso aqui e já volto. Pá, galera. Vamos pro derramamento, ó. De um contrapiso grosso, feio. Olha aqui, ó. Ó. Olha isso aqui. Vem aqui, mozão. Dá um pouquinho de detalhe aqui pra eles poderem ver. Pra eles entenderem o que que tá acontecendo aqui. Olha isso, galera. Olha o comportamento. Sozinho. Já fazendo todo o veio, ramificação. Claro que se você quiser mudar isso aqui, na hora que passar o rodinho dentado, muda. Se você quiser essa mesma configuração que tá, você tem que ir jogando as camadas e deixando dessa forma, tá? Então o que que eu vou fazer aqui? Vou jogar mais um pouco e na sequência vou mostrar pra vocês o que que a gente vai fazer. Vamos lá. Como eu falei pra vocês, ó. Se você quiser manter a mesma configuração, ó. Você tem que jogar e deixar, ó. Faz de conta que não é uma área muito grande. Ficaria sim com esse efeito mármore. Mas devido a gente ter que puxar no rodinho, né? Acertar o cimento no rodinho, ó. Tá vendo? Acaba a gente mudando a configuração do que nós fizemos. O que que eu vou mudar a configuração? Eu apaguei. Tá vendo? Apaguei, ó. Toda a configuração, ó. A gente apaga. Mas eu vou dar um macete pra vocês pra gente fazer de outra forma também. Ó. Você pode vir com pigmento, ó. Joga um pouco de pigmento salpicado aqui, ó. Tá vendo? E o que que você faz, ó? Ó. Aí você cria as nuances também. Ó. Fica bem legal também, tá? Bem mesclado o teu piso, ó. Tá vendo? Olha aí. Se a gente vai esticando o produto. Tem que ter esse rodinho aqui, ó. Na altura de 3 milímetros, tá, galera? Olha como é que fica bem legal também, ó. Você mescla teu piso. Vai puxando pra um lado já mais amadeirado. Vai ficando bem legal. Se você quiser com aqueles veios de ramificação, você tem que ir pegando e gastar mais produto. Porque você tem que derramar o balde e não mexer na configuração que ficou. Nos veios que ficou. Tá vendo aquele buracão que tinha aqui, ó. Como é que já não tem mais, ó. Vamos lá mostrando aí pra vocês com requinte detalhe. A gente tá puxando pro buraco aqui e o buraco já tá se sumindo, né? Ó. Tá vendo? Então o que que eu vou fazer aqui? Vou esticar mais o produto e já volto. Ó. Depois que tu aplica, ó. Vem no rolinho. O rolinho é pra quê? Pra uniformizar todo o piso, tá? Pra tirar qualquer grumezinho, qualquer coisa que tiver, qualquer pedrinha, ele tira e a gente acaba uniformizando o piso, ó. Rodo e sapato... É, rolinho e sapato de prega. O sapato de prega é pra isso aqui, ó. Tá vendo? Ele se nivela, ó. Mas isso aqui não é pra ficar fazendo toda hora, não. Aqui eu tô trabalhando no sol quente. Você vê que meu piso tá ficando da hora e não pode ir debaixo do sol. Assim você não pode dar muito mole, não, porque o cimento ele puxa muito rápido. Então, o que que eu vou fazer aqui? Vou passar o... O rolo aqui e vou trazer mais uma mesclagem pra vocês verem. Se você quiser fazer algum veio, tá? Olha isso. A gente vem trazendo, ó. Olha a mesclagem que tá sendo criada, ó. Tá vendo? Criei um veio. Aí isso aí, cada um cria o veio que quiser. Eu vou fazer outro aqui, ó. Ó. Tá vendo? Depois eu dou mais uma passadinha no rodo aqui e pronto. Então, eu vou criar alguns vejos aqui e já volto. Finalização do trabalho, galera. Fácil, rápido e barato. Lembrando que aqui tá puxando bem rápido. O brilho que vocês viram no começo, depois que seca ele fosqueia e vai ficar assim. Lembrando que cor cada um faça a sua, tá? Eu fiz um cremezinho, né? Misturei marrom e castanho, fiz um creme, deixei umas nuances brancas, deixei um pouco de veio e ficou parecendo uma marmorização exótica. Mas você pode deixar de uma cor só se você quiser. Gostei muito daquele chão que tava feio. É, feio. Esse chão tinha bastante emenda. Não tem mais emenda nenhum. Secar vai ficar assim. E depois que secar, o que eu tenho que fazer? Três demãos de smart resina, resina acrílica à base de água ou verniz de poliuretano, tá bom? Você aplica uma demão de resina e o resto verniz de poliuretano. E se você quiser, você pode aplicar verniz de poliuretano direto. Claro que eu ainda tô dando em retoque finais, mas tá assim. Lembrando, se o sol tiver quente, tem que ter cuidado porque o cimento puxa muito rápido. Pra quê? Pra não casar marca de rodo, marca de rolo e até mesmo marca de sapato de prego, tá bom? Gostou, mozão? Adorei. Rápido, fácil, tranquilo. Ficou incrível. Piso único, né? Ficou um piso único. Ficou um piso monolítico, tá, galera? Isso aqui que é o piso monolítico, tá muito na moda. Denis, se eu quisesse fazer cimento queimado, você pigmentaria de cinza e teria um tom de cimento queimado. Eu quis um tom marmorizado pra mostrar pra vocês o que que dá pra fazer. Aqui agora o piso tá pronto. É só esperar 72 horas. É a cura total pra você aplicar algum tipo de produto em cima, tá? E 24 horas após, você já pode andar aqui em cima, tá? Até menos você já pode conseguir andar aqui. 12 horas você já consegue andar aqui em cima. Lembrando que ele aceita todo tipo de produto aqui em cima depois. Depois, se você quiser colar uma peça cerâmica, quiser colar um piso vinil, quiser fazer uma pintura em poliuretano, você faça o que você quiser aqui em cima. Posso fazer na minha garagem? Pode fazer na tua garagem. Tem mais de 25% de MPA de resistência, tá bom? Desde que agradeço, like no canal, compartilhe o vídeo, se inscrevam, que é uma forma de você estar me ajudando. E aquele piso, que era um piso que tava feio, é um contrapiso horrível. E aplicando cimento alto nivelante, pigmento e muita técnica, nós fizemos um piso que ficou o que, mozão? Coisa linda! Valeu, galera!